Oi minhas estrelinhas lindas e maravilhosas, todas vocês são lindas e maravilhosas. Gente, tem aumentado bastante as visualizações do canal e tem vídeos aí com mais de 400 mil visualizações, com mais de 100 mil, com mais de 20 mil, vários vídeos, sabe? Mas o YouTube tá me avisando que 30, 40% dessas pessoas não tão se inscrevendo. Então, gente, se você está sempre aqui, tá sempre assistindo, às vezes esquece de se inscrever. Então eu venho pedir humildemente pra que vocês se inscrevam e até mesmo compartilhe os vídeos que vocês gostam, que da mesma forma que vocês gostam, outros também vão gostar. Dessa forma, gente, vocês me deixam muito feliz e ajuda demais o canal a crescer, gente. Vamos me ajudar a chegar logo nesses 50 mil inscritos. Por favor, não custa nada, gente. Ajuda a nega aí. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês que eu vou colocar esse ovo pra chocar. Eu vou raspar as fezes da galinha pra fazer esterco, porque nós tá sem esterco. Tem muita coisa nesse vídeo. Tem um negócio que o mozinha achou ontem, que vocês vão amar. E tem o piso que eu vou mostrar pronto. Então, fica aí comigo, que tem muita coisa boa nesse vídeo, tá bom, gente? Bora lá? Gente, o sol tá escaldando. Vocês não reparem a sujeira que tá aqui, não, gente? Que eu deixei juntar mesmo, pra poder juntar tudo depois e fazer esterco. A galinha tá ali. Ah, eu vou mostrar o lago também, que foi feito pro gancho, tá bom, gente? Eu espero, muitas vezes, na hora que a gente vai colocar a galinha pra os ovos, ela sai. Quando isso acontecer, eu vou fechar aqui, ó, pra incentivar ela voltar, tá bom? Porque o certo é fazer isso que, olha, à noite, que daí ela nem vê, né? Que vocês sabem, a galinha quase não é muito de enxergar assim à noite. Mas como à noite, gente, aqui não é bom vir à noite. E eu não gosto de usar aquela muito, aquela caneleda. Eu tô até de short, porque um calor, um sol, que você não aguenta. Então, vamos lá, ver se vai dar certo. Vocês estão vendo a galinha aí? Então, né, esse trem aqui, ó, tá vendo isso? Esse galinheiro tá me atrapalhando. Primeira coisa, a galinha, quando fica choca, corre o risco dela pegar, e quase sempre pega, piolho. Piolhinho de galinha. Então, a gente vem com isso aqui primeiro, ó, e coloca nela. E, às vezes, nessa hora ela corre. Mas aí, como já tem três dias que ela tá aí, viu, gente? Antes da gente pôr o ovo, é muito bom também a gente esperar uns três dias pra ver se ela realmente tá choca. Às vezes ela engana, pensa que tá aí, não tá, né? Né, mãezinha? É, mãezinha? Você não vai bater em mim? Mãe vai cuidar, vai colocar pozinha aqui, bebê. Viu? Vamos ver. Tem um ovo aqui. Mãe vai pôr mais. Aqui tem oito. Eu só vou pôr nove ovos, gente, porque não tem mais. Que pena, né? Uns ovos bonitos. Mãe. Quanto menos mexer, melhor, viu, gente? Não precisa arrumar os ovos, porque ela me... Ó, como eu tô falando, chique, gente. Não precisa arrumar os ovos, não, porque ela mesmo faz isso. Pronto, minha filha. Agora, devolve aqui, né? Aqui também tem muito esterco, gente. Eu vou tirar também. Olha que beleza. Dá uma olhada. Tem um caixote aqui. Essas partes aqui é perigoso, viu, gente? Tem que olhar bem antes de entrar, por causa de... Cobra, né, gente? Cobra. Agora eu vou pro chão. Se fizer muita poeira, vou ter que pegar uma inchada. Não vai sujar tudo a câmera do celular. Super curtido o esterco. Depois vocês vão ver que coisa maravilhosa que eu vou fazer com esses esterco, gente. Pronto, menininha. Fica aí. Agora eu vou tirar esse caixote daqui com muito cuidado, né? Porque vai que tem uma amiguinha ali embaixo, né? Eu, hein? Aqui, ó. Ixi, não vou conseguir tirar, gente. Não vou. O mozinho fez o favor de amarrar. Depois eu venho com uma pazinha e tira. Olha aqui. Olha o que que é esterco. Olha lá. Aqui, ó. Mas eu vou varrer, tá? Não vou mostrar eu varrendo, não, gente. Vou pôr até o celular lá fora. Gabi, deixa eu falar pra você, florzinha. O ganso, quando a gente chega perto dele, ele grita. É normal, meu amor, viu? Ele grita, estica o pescoço, ó. Porque isso significa que ele tá bravo. É graças a esses barulheiros que ele faz e graças a essa bravura deles que não vem cobra. Esse ganso já me picou de sair sangue. Tá bom? E a primeira coisa que a gente faz aqui cedo é tratar dos bichinhos. Então eles não têm fome, não. Aquele dia lá, que ele tava se enforcando, não foi ele. Eu acho que eu já até respondi lá, mas tô respondendo aqui de novo. Não foi ele. É a ganso que tava enforcando. Quando eu soltei ela, ela saiu assim pra trás. E quem pegou o verdinho na boca foi o ganso. O outro. Volta lá pra você ver. Mas tá aqui, ó. Ó. Tá aqui de pescoço espichado pra vir pegar eu. Não vem não, ganso. Oti. Vem não. Não tá levantando poeira não, viu, gente? Olha que benção, gente. E aí, junto essas folhas aqui, vixi, no esquerdo do canto. Tá vendo aí, meu avô? Hoje eu vou mostrar o lago. Olha lá, a galinha aceitou os ovos. Ficou boazinha, gente. Depois eu pego uma pazinha, ou com a mão mesmo, e tiro. Olha, gente. Fora aquele lá que tá no tambor. Ó, gente. Limpei tudo, tá vendo? Claro que não ficou limpo, limpo. Nossa, como tá limpo. Porque não é de limpar, né, gente? Isso aqui é coisa de galinha, né? Pelo amor de Deus, né? Olha. Dois sacos de esterco. Maravilha. Olha, gente. Olha o lago. Que grande. Grande, grande, grande. Não é, mas é grande, né? Dá uma olhada. Bem grandão. E o mozinho ainda largou ele ontem, afundou mais um pouco e pôs aqueles tijolos ali, pra ver se eles conseguem descer, né? Aí ele colocou aquela telha ali, ó, pra eles não virem quanto tá molhado. Ó, o mozinho colocou a água. Pra quê, gente, que o mozinho colocou a água? O concreto, gente, até em laje. Olha aí, Rô, pergunta pro seu marido. Quando a pessoa faz uma laje, se não tiver uma garoinha assim, a pessoa vai aguando com a mangueira, sabe? Pra selar o concreto. Fica uma beleza. E eu tenho maquita aí, se começar a vazar, nós vai passar o maquita. Um vejo a hora de ver os bichinhos aí dentro. Só que antes, gente, eu vou ter que criar coragem, muita coragem, entrar aqui, ó. Eu quero limpar tudo isso aqui, ó. Quero deixar limpinho. Porque esses verdes, a gente, a pessoa que eles ia comer, mas não comem mesmo. Eles querem comer o verde que eu tô lá pra eles. Mas tá bom, vamos pra lá. Aqui tem uma coisa importante. Olha, gente, o piso. Essa coisinha, essa faixinha aqui, ficou diferente por quê? Porque nunca vai conseguir fazer uma massa igualzinha a outra, né, gente? Minhas estrelas, ó, o mozinho queimou. Mas ele passou muito pouco cimento, então não parece, sabe? Então, mas pintar, vocês podem ter certeza que eu não vou, não, gente. Não tenho paciência com isso, não. Mas assim ficou o piso. Agora eu tenho que arrumar tudo isso aqui, né? Dar fim, arrumar essas coiseiras que tá por aí, ó. E pronto, agora eu vou conversar uma coisa com vocês. Gente, quero falar uma coisa pra vocês assim. Isso aí seria uma coisa, assim, que não seria nem pra responder. Mas vocês sabem o jeito que eu sou, eu gosto de responder. Menos, mas algumas coisas assim eu respondo. O que tá aqui no nosso canal. Escorrendo, só. Gente, de novo, teve uma pessoa no comentário que falou que eu imito a Dona Rúmbia, que eu quero ser Dona Rúmbia, que eu quero fazer igual a Dona Rúmbia. Que eu peguei trampolim da Dona Rúmbia quando eu tive aquele vídeo que deu bastante visualização. Gente, pelo amor de Deus, eu moro aqui faz, é desde 2014. Não aqui. Mas eu morava ali em cima, ó, num outro sítio ali. Só que lá não podia criar galinha, porque é tipo um condomínio, mas tinha uma casinha de madeira ali. Então a gente morava ali. Inclusive, na época, morava o mozinho, morava a filha dele, morava tudo nós. Eles mudaram pra cidade, nós ficamos numa casinha lá em cima, na beira da Fazenda Fortaleza ali. Então, 2014, seis, oito anos que eu tenho essa vida de sítio, dessas coisas aqui. Embora lá a única coisa que eu podia ter era uma hortinha, só. No começo a gente podia ter galinha, mas depois não podia. Não pode ter porco e porco eu não quero mesmo, né, gente? Porque o gasto que dá é demais. Tem um ali que eu não vejo a hora de abater ele. Cansei de falar pro mozinho. Se a gente conseguisse lavagem em algum restaurante, sim, mas pra comprar milho sustentar não dá. Milho, farelo, quirela, todas essas coisas aí. Gente, então eu quero dizer pra vocês o seguinte. As pessoas, assim, quando eu falo essas coisas, gente, é pra responder e ao mesmo tempo pra vocês refletir, tá? Claro, eu não sou a dona da verdade, mas do que eu tô falando agora, eu sou a verdade. Nesse caso eu sou, porque eu sou eu e eu sei quem eu sou e eu sei o que eu faço aqui. E eu sei o que eu sempre fiz aqui. Aqui e lá na outra casinha. Olha, gente, dona Rúbia, eu não tenho nada contra ela. Vocês veem que nem resenho eu faço mais. Só que a mulher não sabe pôr uma galinha pra chocar. Esses dias me mandaram um link, eu fui ver, ela tava lavando o galinheiro, gente. Não pode lavar galinheiro. Galinheiro não se lava. Pode, você pode lavar aquele alívio, você vai lavar com candida, com tudo, você vai esperar secar, daí você vai jogar cal, daí você vai colocar o capim ou o serragem. Não pode lavar galinheiro pequenininho, daquele jeito que ela fez. É igual aquele galinheirinho meu ali, ó. Não existe eu lavar. E agora, cadê o negócio que o mozinho pegou ontem? Bom, gente, eu não sei onde ele tá. Ele ficou com medo de pôr lá em cima, cair, os cachorros pegar. Vocês vão ver aqui agora que eu vou deixar aqui o videozinho que eu fiz ontem, a hora que ele chegou de noitinha e pegou, tá bom? E eu não vou falar o que é que é não, vocês vão ver aí, tá? Então, mais uma vez, quem não deixou o like, dê o like, gente. O vídeo não tá tão longo assim. Roda os anúncios pra mim, tá? E compartilha, tá bom, gente? Então, eu quero falar pra vocês, eu desconheço o sentimento de inveja. Até porque... Inveja do quê, meu povo? Dela. E nem que ela... Não tenha inveja de ninguém, gente. Eu desconheço o sentimento. Eu sempre falei. O que eu desejo pra ela é que ela consiga solucionar, principalmente, vocês sabem qual o problema. do restante, a vida é dela. Ela faz o que ela bem entender. Mas deixa ela. Ela tá lá, a vida é dela. Pronto, acabou. O problema é dela. Sabe? Então, não tem nada contra ela. Não tem que me comparar com ela, gente. Porque, simplesmente, não tem comparação. Pelo amor de Deus, eu sou casada faz 20 anos, meu povo. 20 anos. Eu tô aqui faz 8. Ela tá lá faz quanto? Baseada em quê que esse povo acha? que eu tenho inveja e que eu copio ela. Sendo que, desde o ano passado, eu já tô vendendo verdura. Desde que a pandemia aconteceu e que eu vendi as vãs e tudo mais, eu já tô na lida, plantando e vendendo verdura. Só parei porque eu sofri um acidente. Sabe? Então, é isso, gente. Meus inscritos, vocês que estão novos aqui, não assustam, não, tá? Quando a nega pega pra falar assim, é porque é meu jeito de falar forte. É meu jeito mesmo, né? Às vezes, o Vitor até assusta. Ele pensa que eu tô brava. Não é isso. E o Mozinho também. Gente, eu não vou pôr a mão na boca, não, porque eu ainda não lavei depois que eu saí do galinheiro, tá? Mas vou ficando por aqui. E vocês comentam mesmo, meu povo. Só que vocês pensam. Pensa. Pensa. Porque se vocês não pensam em certas coisinhas assim, vocês não vão pensar em quase nada. E o prejuízo é de quem? Não é meu, gente. Porque eu tô aqui cuidando da minha vida. Correndo atrás do que é meu. Fazendo a minha vida. Entendeu? Tentando me reerguer. E tô me reerguendo. Então, vai ser prejuízo pra vocês. Só pra vocês. Façam isso. Tá? Então, é isso, gente. Mas se quiser continuar fazendo, faça. Enche meu canal de comentário, que eu venho aqui, respondo, dá motivo pra conteúdo. E pronto. Então, é isso. Logo, nós vai pôr... Bom, o mozinho falou que não sabe se eles vão entrar. Porque tinha uma caixa d'água quando era um ganso. Só ele não entrava. E aí, a hora que punha água na bacia, assim, pras galinhas, ele ia lá e mergulhava a cabeça. Então, vamos ver, né? Então, é isso, gente. Paz e gratidão a todos. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Gente, dá uma olhada no que o mozinho achou e salvou. Ai, que linda. Ó, Maria Dora. Márcia. Quem mais que gosta de coruja? Olha que linda. E agora, mozinho? Vou pôr assim no telhado o rancho ali, porque senão... Ai, que coisa mais linda do mundo. Ai, que dó, mozinho. Se você não tivesse visto. Nossa, os cachorros iam matar. Que dó. Tadinha. Ô, de ação. Olha que olho mais lindo do mundo. Ô, neném. Nossa, mas é tão lindo, hein? Bonito. Olha lá a sua mãe sentada no touco ali, ó. Olha o jeito que ela faz. Quer ver? Escuta. Ei. Põe ela lá, mozinho, no galinheirinho. Ai, que mojão bonita. Olha aqui, que mojão bonitinha. Bica a corda. É, mas não vai bicar, é bebê. É, mãe. Tem força, né? Olha que zóio bonito, cara. Põe ela lá, mozinho, no apartamentinho da galinha. Põe ela no condomínio das primas, mozinha. A Laura Fernandes falou que sou galinheiro. Não é galinheiro. Condomínio das primas. Deixa eu levar lá, então. Leva lá. Mas eu não queria, pô.